E aí galera que é Cojão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox News de hoje, isso mesmo, hoje é de notícias, por que esse? A gente vai fazer esse de notícias aí porque é uma notícia meio bombástica aí no mundo do games e tá tendo muito falatório da parte da Microsoft Então vamos falar sobre ela aí, que muitos de vocês já devem estar sabendo aí sobre a liberação do cross player entre plataformas, isso mesmo A Microsoft liberou através do Xbox Live que as indústrias poderão fazer aí o cross player, né? Que será jogar entre jogadores do Xbox, jogadores do PC e outras plataformas, isso mesmo, agora vai poder jogar contra o Nintendo, do Playstation 4 e assim vai Só que assim, aí vai depender das outras empresas também permitir, outra coisa, a indústria do jogo fazer essa compatibilidade aí de jogo Então não só envolve a Microsoft, mas a Microsoft deu o seu primeiro passo e eu achei isso realmente muito bacana Porque imagina só, cara, eu tenho amigos aí que só tem PC, outros que tem Nintendo, imagina só sair um jogo aqui pra mim, o The Vision O cara lá tem, o meu colega ali tem o Playstation 4 ali e tem o The Vision também E eu posso jogar com ele, cara, que massa, velho Independente da plataforma, apesar de eu gostar da Xbox Então, isso abriu uma outra visão na minha parte, isso foi muito, mas muito legal mesmo da Microsoft E aí fica a minha opinião, cara, realmente eu gostei muito Tem muita gente aí que não gostou, mas eu achei que isso foi um grande passo e que precisava dar esse passo Então aí fica aí essa notícia, espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam dessa notícia também, o que vocês esperam disso E eu vim dar uma outra notícia também, que é sobre a pesquisa anterior que eu tinha feito aí Sobre os vídeos que vocês queriam Bom, a maioria ganhou que é um vídeo semanal A maioria ganhou aí que é um vídeo semanal durante a semana aí, né Então toda segunda-feira será esse vídeo, né Não terá vídeo diários Quando precisar terá, tipo hoje eu vou fazer também mais um que será liberado aí Que é o dos jogos que entraram na Live Gold, né, promoção E outros vídeos do decorrer da semana Então não esqueça aí, eu gostei bastante também das ideias do pessoal aí que postaram aí nos comentários De alguns vídeos que deveram ser abordados e realmente eu acho que eu vou fazer alguns deles Então espera novidades, peguem novidades aí no canal, logo logo a gente vai estar postando mais vídeos aí E essa semana tá bastante corrida, que tem bastante vídeo pra mim fazer E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Aqui é o Gojonok, tchau Fui, não se esqueça de inscrever e compartilhar o nosso vídeo aí, beleza? Fui